Meu pai, não dá pra acreditar! Olha isso! Gente, o que é isso? O que é isso, gente? É muita coisa! Eu não tô acreditando. É inacreditável. Ah, não. A polícia, gente. A polícia. Ai, será que a polícia vai embora? E aí, gente? Belezinha? Vocês não vão acreditar. Eu tô aqui agora. Olha onde eu tô. E adivinha? Esse negócio tá lotado. Olha isso! O dumpster da loja, gente. A loja de festa. Tá lotado de coisa. Gente, eu acho que jogaram o estoque inteiro. Meu pai, não dá pra acreditar. Olha isso! Vamos dar uma olhada, dar uma mergulhada aqui. Pegar tudo que tá aqui, que tá lotado. Eu tô sozinha. As meninas tão dormindo aqui no carro, olha. Ô, minha nossa. As minhas duas filhas. Aproveitar que elas tão dormindo de boa. E eu vou é pegar tudo que tá aqui e colocar dentro do meu carro. E é isso, gente. Deixa um like nesse vídeo. Se vocês gostam de vídeo, não precisa ir dar. Tá bom? Se inscreva no nosso canal. Se eu não somar os 100 mil, falta pouco. Se você se inscrever, você consegue ajudar a gente. E segue a gente também no Instagram e no Facebook, tá bom? Um beijo. E vamos ver o que tem aqui nesse hotel. Olha isso, atrás da loja, gente. Olha como tá lotado. Não dá nem pra acreditar. Olha, tá lotado. Que isso, gente? Olha, negócio de festa. Festa de final de ano, ó. Tá vendo? De ano novo. Ainda bem que meu carro tá vazio, ó. Só tem as sombrinhas aqui que eu vou colocar tudo. Vamos correr. Gente, que que é isso? O que que é isso, gente? É muita coisa. Nossa, eu não sei nem como, onde começo. Olha aqui. Que negócio, olha. De ano novo. Gente, eu tô passada. Deixa eu pegar. Vou pegar tudo. Colocar tudo no carro. Olha o tanto, gente. Olha. Tá lotado. Tá lotado. Não vai nem caber no meu carro, gente. Eu vou ter que comprar um carro maior pra colocar os lixos aqui, eu acho. Olha, gente. Olha. Gente, tá lotado. E a loja inteira. Pena é que eu tô aqui sozinha, mas vou ter que me virar, ó. Pra caçar tudo, olha. Olha, gente. Ai, tá difícil aqui. Tá difícil. E aí, que se eu entrar, eu vou conseguir colocar tudo dentro do carro. Eu vou ter que colocar o carro bem pertinho aqui da caçamba pra eu poder colocar direto no carro da caçamba, sabe? Deixa eu colocar aqui pertinho, então. Tá mais fácil pra mim, sabe? Porque eu tô com o motor sozinha, ó. Aí vai ficar difícil, né? Ficar entrando e saindo pra colocar no carro. Então eu vou colocar o carro bem do ladinho, assim, pro já ir tacando dentro. Pera aí. Pô, tem desmeio. Ainda bem que eu tô com o shortinho por baixo do meu vestido. Mas tem um cara ali, ó, naquele caminhão. Eu tô vendo o FedEx. Tem um cara lá, gente. Mas enfim, vamos entrar aqui. Tomar cuidado pra eu não quebrar as coisas, né? Pizar aqui bem no cantinho. Pera aí. Ok. Agora deu. Vou pegar. Gente, olha os copos de vidro. Olha, gente, os copos de vidro. Vidro novinho, ó, o negócio. Vou colocar tudo aqui. Olha, e daqui eu consigo colocar dentro do carro. Ai, dá um medo. Olha, gente. Precisaram pra prender os produtos? Vou colocar aqui no carro. Vou colocar nossas ferramentas e nossas prontalhadas dentro da garagem. Isso vai caber, né? Por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu organizo. Gente, é muita coisa. Nossa, não dá pra acreditar. Olha. Negocinho de festa. Gente, olha o tanto. Eles jogaram toda a loja. Que isso? Olha isso. Não acreditavam, gente. Não acreditavam. Olha o chapéu. Meu. Gente, o que eu vou fazer com esse tempo todo? Me fala. Minha nossa. As coisas todas aqui embaixo. Gente, olha isso. Acredito. Não tem só coisa de ano novo, não, gente. Ai, senhor. Tem coisinha de festa real mesmo, de decoração. Olha. Olha as coisinhas de decoração. Os confetinhos. Gente, eles jogaram tudo no lixo. Olha o convitinho. É menino. Cheio de bebê, ó. It's a boy. É um menino. Gente, não tem só coisa de fantasia. Não, olha isso. O negócio, gente, é... Esse negócio aqui é pra você pintar o chão, sabe? Aqueles giz de lousa. As crianças americanas gostam de pintar o chão. Do quintal da casa dela. Da calçada. Olha, gente, o tanto de coroa. Olha o tanto de coroa. Gente, inacreditável. Olha os chapéus. Meu senhor amado. Eles jogaram tudo no lixo, gente. Tudo. Olha só de olho aqui. Gente, fala. Mas não tem ninguém. Senhor. Não dá pra ver. Olha os chapéus. Olha os chapéus, gente. Dentro do lixo. Tudo isso. Dentro do lixo. A loja inteira. Olha isso. Que dó. Olha, olha. Gente, tem coisa de tudo aqui. Tem coisa de decoração de Natal. Olha a pinhata. Pinhata. Gente. Não dá pra acreditar. Olha isso. Não vai caber no meu carro tudo isso, gente? Meu senhor. Olha isso. Enjoy. Olha o... Esse disco, quer dizer, aproveite. Ai, tá vindo um carro ali, gente. Um carro ali. Ai, vamos esconder aqui dentro do meu dano. Senhor, tomara que não seja a polícia. Aqui é permitido, né? Aqui no meu estado é permitido fazer dumpster diving, né? Mas eu fico meio apreensiva, assim. Será que é uma pessoa que tá fazendo dumpster diving também? Eu vou dar um tchauzinho e vou fingir demência. O carro. Mãe Maria, vai embora. Não pare não. Agora é Deus. Tudo numa boa, gente. A barra tá limpa de novo. Vambora. É claro. Achei um lugar junto pra encaixar vocês. E que aí vocês, gente? Olha. Olha, mais coisa. Olha esses copos. It's so fancy. Quer dizer, muito chique. Gente, é muita coisa. Olha o tanto de convitinho. Ah, não. Tem de menina também. É uma menina. É pra chá de bebê. Gente. Senhor, é muita coisa. Olha isso. Olha. 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 De decoraçãozinha. Pelo menino. Gente. Olha aqui também. Eu não tô acreditando. Inacreditável. Inacreditável? Por que que eles fizeram isso, gente? Vou comer. Qualquer barulho dá uma premedeira, né? Olha. Olha. De decoração pra festa. Isso aqui é prato de verdade. Olha. Olha esse prato de verdade, ó. Good food, good life. Vida boa, comida boa. Olha, gente, os pratinhos. Senhor. Por favor. Birthday babe. Garota de aniversário. Gente, que medo. Gente, tô chocada. Isso aqui. Isso aqui, gente. Não tem motivo pra jogar isso aqui fora. Isso aqui não sai de época, entendeu? Olha isso aqui. Diet starts tomorrow. A dieta começa amanhã. Vale a pena postar. Calories don't count today. As calorias não contam hoje. Todas essas coisas pra fazer decoraçãozinha de festa. Olha. Mais um monte, um monte, um monte desse tema aqui, preto e branco. Hoje eu vou fazer uma festa. Vou ter mais preto e branco. O que eu já tenho é tudo. Olha. Gente. Eu vou ficar aqui uns 40 minutos. Ainda bem que essas meninas estão dormindo. Olha só, velhinha. Mais confete. Olha só. A lousa. Ó. Lousa de madeira. Você colocou o menu. Tá vendo? Mais coisinha, preto e branco, ó. E drink and be happy. Coma, beba e seja feliz. Olha isso aqui, ó. Mais decoraçãozinha também. Hey! Tá dando oi pro copo. Mas eu vou me declarar de pau, gente. Olha que bonitinho. Um lembrancinha pra aniversarizinha de menina. São anezinhos. Mais pratinho aqui. A gente tá caindo do meu carro. Ai, preciso de ajuda. Puxa vida. Uma coisa demais. Olha, tá lotada ainda. Tá lotada ainda. Meu carro já tá cheio. Situação. Meu carro já tá lotado, ó. Lotado de coisa. E ainda aqui, tá lotado ainda. E as coisas boas tão tudo embaixo. Porque são as coisas que não são de ano novo, entendeu? Não é decoração de ano novo. Vamos lá. A gente vai conseguir. Cadê? Olha isso. Tá vendo como tá lotado ainda, ó. Olha isso aqui. Pra decoração. Olha, gente. É esse suporte que tá aqui. Aqui dentro. Lacradinho. Nunca nem foi aberto. Muita coisa. Muita coisa. Olha. Coisa de aniversário, gente. Olha só. Gente, eu sou passada. Não dá pra acreditar. Olha os copos. Olha os copos. Olha. Olha. Ah, não. A polícia, gente. A polícia. Polícia. Ih. Ai, será que a polícia vai embora, ó? Gente. Polícia. Ela vem perguntar. O que você tá fazendo aí, menina? Aí eu falei pra ela. Ela tá ali. Parada, linda. Eu vou continuar aqui. Se ela falar pra eu sair, eu saio, né? Gente, tô com medo. Tá ali, gente. Vou continuar pegando. Não é ilegal na Flórida. Pode fazer sim, dumpster dive. Ó, ela foi embora. Graças a Deus. Amém? Mas é. Você viu? Tudo isso prova, né? De que realmente não é problema. Tá lotado de coisa. Olha isso. Tá lotado de coisa. Vai tudo pro lixo. Aí eu falei. É legal. Aqui fazer dumpster dive na Flórida. Eu já pesquisei. Aí eu falei. Tem um problema? Aí ela olhou assim. Tá com cara muito de bosta. Era mulher, né? Olhou assim. Aí ela. Eu falei. Sério? Tá lotado. Vem me ver. Fingi, né? Deu um ar de doido assim. Mas é verdade. Eu vou falar o quê? Vou mentirir. Não, eu tô aqui catando o lixo mesmo. Tem que ser cara de pau, gente. Não pode ter medo das coisas. Olha só. Olha isso, gente. Lotado de decoração vinho. Se o marido tivesse aqui, ele estaria cagado na cara. Ele teria muito medo. A polícia, rapaz. Ele já teria, tipo, corrido pro carro e ido embora. Isso. Polícia, gente. Lotado. É a loja inteira. Isso aqui não vai nem caber na minha garagem. Olha. Eu ainda tô aqui. Um monte de coisa ainda. Um monte. Loçado. Impossível, gente, pegar tudo. Vou dar o meu melhor pra pegar tudo. Mas olha. É muita coisa. Olha só. Olha isso. Os copos. Ai, gente. Começar a enfiar mais pro fundo. Deixa eu sair aqui pra eu poder colocar tudo mais pro fundo assim. Pra eu poder ter mais espaço aqui na frente de novo, né? Tentar estacionar o carro bem mais perto. Porque tem essa parte aqui que eu tenho que esticar todo o braço. Tá vendo? Gente, eu vou dar uma acelerada aqui que eu tô com medo. Já que ela volte, né? Terminar tudo aqui. Vou deixar vocês aqui gravando enquanto eu termino de recolher tudo que eu consigo. O carro do meu carro já deu uma limpada aqui. Coloquei tudo mais pro fundo, ó. E é isso, gente. De acompanhar tudo aqui. Eu vou colocar vocês aqui no cantinho pra vocês acompanharem, tá? Eu vou acelerar as coisas aqui porque eu quero ir embora lá. Eu vou colocar vocês aqui no cantinho. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a atualização aqui do meu carro. Tá lotado de coisa. Empulhado de coisa. Muito, muito enfiado. Eu soquei tudo assim. E eu tô assim, meia louca. Não sei o que eu vou falar. Ainda tá lotado o dumpster aqui. Tem um monte de coisa ainda. Eu comecei a focar mais em coisa de festa mesmo, sabe? Que dá pra utilizar. Porque tá muito cheio o meu carro. De coisa de... Gente, mas... De coisa de... É... Ano novo, entendeu? Então... Tô com medo. Ó, o carro parou ali, gente. O carro que é ali, senhor. Que não tem nem espaço pra estacionar ali. Gente... Já deu. Não cabe mais nada no meu carro. Ai, senhor. Que situação. Meu Deus. Nossa, tá... Cuidado no meu carro. Cuidado. Não tem mais espaço pra nada, gente. Que eu tô começando a cair aqui. Gente, isso foi o meu maior achado do dumpster. Com certeza. Tá lotado. Não cabe mais nenhum peido aqui dentro, gente. Já deu. E isso vai fechar sem quebrar nada. Fez, 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 fechado. Tá certinho. Agora vai, agora vai. Oi, não tá nem fechando direito. Gente, a loja inteira de festa do dumpster. Sem motivo. E o cara tá ali ainda, parado ali. O tempo inteiro. Esses últimos 10 minutos que eu tô aqui. Eu fiquei aqui nesse dumpster, gente. 40 minutos. 40 minutos aqui. Recolhendo tudo. Que loucura. Mereço o seu like. Mereço que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você gosta de vídeo assim de dumpster. Ainda tem mais uns 3 dumpsters ainda que eu vou passar aqui. Mas eu vou gravar para o próximo vídeo. Se eu achar coisa, né? Porque esse vídeo vai ficar gigante. Ainda tem que recolher tudo. Organizar. Loucura, loucura, loucura. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando desse achado do dumpster, tá bom? Pra casa agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho